Hoje tem Deixa Eu Te Contar, você sabe qual animal tem a carne mais saborosa do mundo? Você sabe? Não, né? Mas Deixa Eu Te Contar, solta aí. Bom dia, Stefani, é você que está em casa. Eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Eu Te Contar. Deixa Eu Te Contar, oferecimento Império das Maquiagens, o lugar certo para você realçar sua beleza. Qual animal tem a carne mais saborosa do mundo? Spoiler, não é o filé mignon. De origem japonesa, a carne do boi waigu é considerada a mais saborosa do mundo e também a mais cara. De acordo com a Associação Brasileira dos Criadores de Raças Waigu, essas raças são muito conhecidas por ter um elevado grau de marmoria e uma maciez inigualável na carne, além do aspecto visual de corte remeter ao mármore. Os bovinos da raça possuem melhor conservação alimentar e uma maior habilidade de depositar gordura entre as fibras musculares com uma maior rapidez e eficiência em comparação a outras raças de bovinos europeias e asiáticas. De acordo com o Aizame, o quilo da carne pode chegar a até 2 mil reais. Eu não sei você, mas eu não tenho coragem de pagar tudo isso num pedaço de carne. Deixa Eu Te Contar, oferecimento Império das Maquiagens, o lugar certo para você realçar sua beleza. Deixa Eu Te Contar